Estação do Kuwait Nine Kilo Dois Hotel Sierra Melhor com o filtro Deixa eu estreitar a banda Só pra gente ver como é que vai pegar ele Deixa ele entrar aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ah, o BC já foi lá Meu amigo Meu amigo Zé Luiz Já trabalhou ele Sei que vocês estão ouvindo São raios Mas tá bem distante Olha ele chamando aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí